A sua disciplina, pode cortar rapidamente aqui para o slide, rapidamente para o slide, o professor também vai ver aí o que vai aparecer aqui do slide, nossa tela aqui. Olha só, Renato, bacana. Nesse quadro aqui, olha só, nós temos aqui a disciplina de direito previdenciário. Olha, ela apareceu, TRT da segunda região, TRT da quarta região, TRT da sexta região, TRT da décima quarta, décima quinta, vigésima região. E, professora Adriana Menezes, corre o risco de sua disciplina aparecer em outros tribunais, né? Muitos ainda estão formando comissão, muitos ainda vão fazer o edital, etc e tal. O que os alunos podem esperar da sua disciplina em direito previdenciário agora para concurso TRT? Olha, tem mais um TRT, que é o TRT da décima sexta região, também, no último concurso, o TRT da Bahia, né? Que deve vir com muita força o direito previdenciário. Eu deixei para vocês, o SES vai disponibilizar, uma análise dos temas mais cobrados, de quais são os TRTs ao longo dos últimos anos que nós tivemos a disciplina cobrada, né? São, vai variar aí entre três, quatro, cinco ou seis questões. O TRT da Bahia, o último TRT da Bahia, ele trouxe seis questões de previdenciário e surpreendeu muito, né? Quem nos ouviu, quem não nos ouviu, quem não pensou que o direito previdenciário, eles dariam conta sem estudar, que foi um tema que está crescendo muito e que eu acredito que nos próximos esses dois temas virão com muita força, que são o regime próprio de previdência social e o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais. E por que que isso vem crescendo nos últimos anos, né? Nós tivemos, em 2012, a criação do regime de previdência complementar para os servidores da União. Então, essas regras, para quem vai ingressar no Serviço Público Federal, no TRT, no TRF, né? Nos outros cargos federais, vai se deparar com essas fundações de regime de previdência complementar. Então, o servidor vai ter que ter essa noção até porque ele tem que, na condição de servidor escolher ou não participar do plano e, na condição de servidor, às vezes, trabalhar com esse tema, porque a gente sabe que você trabalhar no tribunal, não necessariamente você vai trabalhar só com os processos judiciais. Você tem, ali no tribunal, mais técnicos e analistas trabalhando na área, né? Na área de contabilidade, na área de cálculo, na logística, no RH. Então, eles também podem se deparar. E o regime próprio, que é o regime de previdência desses servidores. Então, depois dos benefícios da previdência, que é a grande vedete de toda a prova de direito previdenciário, estão presentes nos últimos concursos esses dois temas, regimes próprios e regime de previdência complementar, que são dois regimes que devem ser muito bem trabalhados. Por quê? Porque quem estudou há mais tempo direito previdenciário ficou muito concentrado em benefício, custeio, né? E aí chega na prova metade das questões ou um terço das questões voltadas para regime próprio e regime de previdência complementar. Então, mudou um pouco o panorama do direito previdenciário e a FCC ela foi pioneira trazendo a previdência complementar desde 2013, que foi uma surpresa para aquelas pessoas que começaram a fazer os concursos naquela época. Então, a gente tem que trabalhar isso muito, né? A Fugação Carlos Chagas, que é a banca que mais fez, os TRTs e já vai, tudo indica que vai fazer a maioria deles mesmo, ela tem uma característica que eu fico muito preocupada quando as pessoas que não acompanham o direito previdenciário e quando generalizam dizem para os candidatos assim Fundação Carlos Chagas é letra de lei. Olha, era letra de lei. Por quê? Vocês vão ver no material também trazido para vocês, eu deixei lá duas questões comentadas da FCC e TRT, que a FCC no direito previdenciário que eu posso falar, ela mudou o comportamento e ela mudou desde 2012. Então, tem 10 anos que o comportamento dela é diferente e ainda eu vejo pessoas orientando alunos dizendo, olha, só a lei seca basta. Não basta. O aluno, o candidato hoje, além dele saber o texto da lei, ele tem que saber interpretá-la, ele tem que saber como aplicá-la. O que é isso que o servidor vai fazer? Porque ao minutar um despacho, uma decisão, uma sentença, ele tem que saber se aquela reclamante ela teria direito ao salário maternidade ou se, na verdade, o empregador que teria que pagar todo esse período? Como que fica? Quais são os direitos trabalhistas e previdenciários no caso do trabalhador? Bom, gente, nós vamos, e aqui no SES, a gente já trabalha assim há vários anos, nós vamos trazer para vocês essas duas maneiras de estudar aqueles temas. sabendo interpretar a norma e aplicar, porque tem na prova, com toda certeza, situações hipotéticas em que você vai escolher uma alternativa a mais correta em relação ao julgamento daquele caso. E aí, nós temos que preparar por quê? Porque a prova, ela é cansativa. A prova da FCC, ela é uma prova textualmente muito grande, os textos são grandes. Então, quando a gente lê o enunciado, que ele já é grande, para depois ler cinco alternativas e ainda encontrar a correta, o candidato já está cansado. Então, ele tem que ter esse treino, ele tem que ter essa rapidez de raciocínio, e isso vai, o treino, as aulas, todas essas ferramentas que o SERS está disponibilizando, para que ele chegue e não gaste muito tempo e, ao mesmo tempo, esteja seguro na hora de marcar a questão correta, porque é um concurso de extrema concorrência. Sim, é, mas qual que não é? E eu digo para todos os nossos alunos, não tem sorte para passar em concurso. Quando alguém me diz que passou por sorte, passou sem estudar, estudou só um pouquinho, de duas uma, ou a pessoa está muito carente, querendo elogios, para nós falarmos, nossa, esse cara é punk, para não falar outra coisa, porque passou sem estudar, ou ele é um baita do mentiroso, porque ninguém vai passar se não tiver uma boa preparação. E aí, vem a pergunta do chat, mas ainda dá tempo de nós prepararmos? lógico que dá, porque vocês vão ter vários, vários TRTs, o direito previdenciário está crescendo muito nas provas, nas provas de TRF, nas provas de TRT, como é FCC que vai fazer a maioria, a gente corre o risco de tribunais que não pediam, como o professor Rodrigo disse, também a matéria ser incluída, por conta da banca, a banca já tem uma expertise nessa matéria, eu não falaria isso há 10 anos, mas hoje eu posso falar, ela já tem uma expertise em questões de direito previdenciário, e o aluno não pode desprezar qualquer disciplina, porque assim, ah, mas vão ser três, quatro questões de direito previdenciário, a gente sabe que em concurso, uma questão te joga lá na África, te joga lá na Ásia, porque aí você saiu do concurso, então todas as matérias são importantes, lógico que há temas que obviamente tem um peso muito grande que é realmente trabalho e processual do trabalho, em função do cargo, a gente sabe, mas nós não podemos desprezar nenhuma disciplina, e aí eu vou puxar o saco do nosso colega, nenhuma disciplina, e principalmente o português. Concursos de tribunais, gente, eu vejo que o desempate no candidato é o português, por dois motivos. Primeiro, se você sabe interpretar bem, você interpreta bem todas as questões de todas as disciplinas. Às vezes o candidato não consegue marcar a questão na minha área porque ele não entendeu o enunciado, ele não soube interpretar o enunciado. E aí, isso aí não é direito previdenciário, isso aí é saber interpretação de texto. Então, isso, a gente tem uma boa preparação aqui que vai levar o aluno à aprovação. E, realmente, fazer uma prova de português da FCC não é coisa fácil, ela tem que ser treinada, o candidato tem que ser treinado. porque os alunos, eles são traídos pela aquela ideia de que, ah, português eu sei, então eu deixo para o final. O final não chega ou chega muito rápido e aí você pode ser eliminado numa disciplina dessa. Você gabarita direito do trabalho, processo do trabalho e é eliminado em português. Então, veja, eu vim aqui para falar de direito previdenciário, mas eu vim aqui para falar para vocês da sua aprovação. Vocês têm que ser aprovados em direito previdenciário, em informática, em português, você tem que ter essa noção geral, fazer muitas questões. Nós temos aqui, as ferramentas do CERN estão excelentes, eu estou babando aqui com a explicação, porque é tudo que um candidato precisa. e é isso que a gente tem que trabalhar mesmo, a gente tem que trabalhar com a teoria, nós vamos fazer isso com as questões, porque o aluno tem que treinar de acordo com a banca que ele vai enfrentar e saber qual é o peso de cada tema. Eu posso falar para você, 25% de questões de previdenciário em FCC, tribunais, é de benefícios da previdência social. E o benefício que cai em TRT, nunca deixa de cair, é o salário maternidade. Sim, por conta até mesmo da estabilidade, da questão da gravidez, da gestante. Então, o salário maternidade, ele é um benefício querido para o TRT e nem é quase mencionado no TRF, coisa que o TRF vai pegar pensão por morte, porque ele está ali com ações cujo réu é o INSS e a pensão por morte é um dos maiores vilões dos nossos processos judiciais. Então, aqui no TRT nós temos que ter essa sensibilidade. Olha, eu vou estudar regime próprio. Sim, regime próprio está entre todas as questões propostas nos últimos anos em torno de 20% de questões. Mas o que cai em regime próprio? o que cai em regime próprio é isso e aquilo. E o direito previdenciário tem uma peculiaridade, Renato, Rodrigo e quem está nos escutando. O que virá agora pode ser bem diferente de tudo que nós vimos. Por quê? Porque no final de 2019 nós tivemos uma grande reforma da Previdência. Isso impactou nos benefícios, nos seus cálculos, na contribuição. Então, questões que você faria em 2015, em 2017, em 2018, provavelmente elas nem servem para serem estudadas. Por quê? Porque a legislação mudou completamente. E aí nós temos poucas questões que ainda nos servem para o estudo, mas temos que ter, nós, professores, a sensibilidade de imaginar qual o comportamento da banca. Procurar saber que entre 2019 e 2022, qual foi o comportamento da banca em direito previdenciário. Para a gente focar naquilo que é mais essencial. Então, eu aposto nesses próximos concursos, a pensão por morte é um benefício que virá. Pensão por morte do servidor público federal dentro de regime próprio, que a pensão mudou completamente, teve as regras completamente alteradas e isso deve impactar nos próximos concursos. Então, gente, a responsabilidade minha, nossa, minha enquanto direito previdenciário, nossa enquanto CES, é isso, é saber trazer para você um caminho mais leve. Eu falo que o caminho é você que trilha, mas as pedras nós podemos tirar para que ele seja mais leve. Então, são essas pedrinhas que nós temos que tirar do caminho de vocês. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, vocês, com toda persistência, com todo foco, percorrem esse caminho, chegam mais rápido, chegam lá na reta final e a aprovação. eu acredito que vocês tenham, pela frente, um imenso desafio, mas também ferramentas maravilhosas, professores muito comprometidos, quero mandar aqui um abração para a Emanuele e agradecer ao CES por ter me dado a oportunidade de conhecê-la, tornamos amigas, realmente, e foi um presente do CES, nós conhecemos quando eu estava em São Paulo, as primeiras gravações do CES, e falar com vocês o seguinte, alunos, olha, nós estamos aqui para abraçá-los, para tirar todas as suas dúvidas, para colocar para você o melhor curso, um material de qualidade e levá-lo mesmo, porque, assim, nada faz mais feliz um professor do que ver o seu aluno aprovado. Isso aí o Renato sabe, Rodrigo sabe, quantas vezes a gente chega contando a história de um aluno e, como vocês falaram, do ensino médio, saindo do ensino médio e sendo aprovado para técnico do TRT. Eu já fui técnica do TRF, então, eu sei que o quanto é bom, o quanto o ambiente é bom de trabalhar, a remuneração é boa, chegar a classe final no plano de carreiras é muito rápido, eles têm essa coisa de andar muito rápido com as progressões, então, você consegue atingir o máximo da remuneração muito bom. Não foi falado aí, mas é o melhor, o melhor de todos os outros tribunais, pelo menos o executivo é péssimo, mas o judiciário é excelente, é o auxílio alimentação, dá para fazer o mercado com muita tranquilidade, apesar dos preços inflacionados agora. Então, veja, o que que você está esperando? Quem já está estudando, vai, mete o pé, vai mais rápido. Quem ainda não estudou, tem plenas condições, é só seguir os passos, o planejamento e pegar no nosso pé. Agora, é o contrário, não somos nós que vamos pegar no seu pé, vocês é que vão pegar no nosso pé, nos nossos braços e serem guiados aí para a aprovação.